E aí pessoal, tudo bom com vocês aí? Mais um vídeo no canal aí, já se inscrevam aí e deixem o like pessoal Pessoal, o vídeo de hoje aqui, mostra pra vocês aqui o tempo, ó E até, diferente do que, o que o tempo aqui mês de junho aqui, é tempo de libri nele, né? Aqui é aquelas, tempo fechado, com aquela garoa, e o tempo mais frio, né? Só que esse ano tá sendo diferente, esse ano o tempo tá assim, ó Aqui o mormar está igual quando tá no começo das águas aqui Tempo abafado, mormar assim, grosso, vocês veem aí como é que tá as nuvens, ó Essa nuvem aqui mês não foi uma massa seco, ela deve chover em algum canto por aí Vocês veem aí, ó Bem diferente mesmo Aí muitos de vocês não conhecem aqui, esse aqui, ó É o sítio aqui, Riacho Fundo Aqui é região sudoeste da Bahia Município aqui de Rio do Pires E nessa época do ano aqui, era pra tá um tempo frio Frio, né? Porque aqui na Bahia é difícil fazer frio É um tempo mais fresco, né? Só o que eu vejo aqui tá aí, ó O tempo tá bem fechado mesmo Fazendo bastante calor É até Quem é cansado de dar uma chuvada, né? Porque esse ano aqui a chuva foi muito ruim mesmo Choveu só no mês de... No finalzinho de outubro Que deu umas chuvas boas E de lá pra cá A chuva foi os irregulares Pra vocês verem aí, ó Tempo bem fechado mesmo Nuvem de chuva Aqui na região da Bahia aqui Da Chapada Diamantina aqui Que aqui onde nós moramos aqui Já saem da Chapada Diamantina Nessa época do ano Tem lugar que até que chove Tempo frio Vitória da Conquista mesmo aqui Que é bem longe daqui Faz bastante frio E esse ano então Na Bahia tá um calor geral Tempo bem abafado mesmo Pra vocês verem aí, ó Vegetação, capim Tá seco Que é o normal pra essa época Mas... O tempo é que tá de chuva Se chover seria bom, né? Mas... Eu acho... Pra Deus não custa nada É mais... Bem difícil Vamos esperar pra ver, né? Se chover Alguma chuva Eu mostro pra vocês E é isso aí Aí pessoal Tá começando a pingar aqui agora Só foi falar Começou a gravar Tá começando a dar uns pingos aqui Bom demais Aqui na Bahia Só falta Nossa, esse jogo Só falta chuva Deixa eu ver isso direto Era muito bom Tá começando a dar uns pingos Essa nuvem aqui, ó Quem é que não sabe Não chove, né? É isso aí Se chover Eu filmo pra vocês Em outro vídeo aí Deixa o like aí Se inscreva no canal Pra poder tá Ajudando com o pessoal Que aí O nosso canal Vai virar um Virar um canal aí Relativo aí no No YouTube, né? Reconhecido É isso aí Até o próximo pessoal Falou! Tchau! Vamos lá.